Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é de receitinha, receitinha de época de inverno é festa junina, festa julina, junho, julho, é maravilhoso, que é de uma canjica olha gente, vou falar pra vocês, essa canjica, além de estar quente, está sensacional gente e é super rápida, fácil, prática, poucos ingredientes pra fazer e maravilhoso e gostoso, né gente? então, antes de mais nada, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas, ativar o sininho de notificações e agora sim, bora aprender a fazer essa canjica! desde ontem, 11 horas da noite, até agora que eu estou fazendo então ficou de uma noite mais ou menos 8 horas, tá? isso é porque minha avó me disse que é bom deixar, não sei, porque é a primeira vez que eu faço vamos usar leite também, leite em pó, leite condensado e amendoim torrado e moído, pode ser amendoim descascado também, tá? e também açúcar, que eu esqueci de colocar aqui, mas é só um pouquinho então eu vou dar mais uma lavada aqui na canjica e depois colocar na panela de pressão, então bora lá vamos lá, vamos lá, vamos lá bom gente, eu vou colocar aqui agora o vinho a canjica, desculpa e ir adicionando a água, tá? colocar pelo menos uns 2 a 3 dedos de água depois da canjica e aí é eu vou colocar aqui e aí e aí e aí e aí e aí Assim que começar a pegar pressão, contar no relógio 30 minutos e desligar, tá bom, gente? Meninas, acabei de tirar do fogo, ó E já tá prontinho, agora é só temperar mesmo Bem fácil de fazer, né, gente? Vamos temperar agora Bom, meninas, agora eu vou adicionar um pouquinho de açúcar Não põe muito porque tem leite condensado, leite, sabe? Então não vai ficar legal se fazer isso Agora, gente, eu vou colocar o leite condensado no modificador Então eu vou... Obrigado. Leite, o tanto que vocês quiserem, tá, gente? Leite em pó, eu vou pôr duas colheres e ligar o leitificador, tá? Leite, o tanto que vocês quiserem, tá? E vamos adicionar metade do amendoim. E agora vamos mexer. E agora deixar o caldo engrossar, tá? E no fogo baixo. Eu vou experimentar um pouquinho pra ver se tá bom de sal, essas coisas. Ó, sabão de açúcar, né, gente? A sal é melhor. E agora é deixar ferver. Meus amores, e aí agora ficou pronta a nossa canjica. Olha aí pra vocês verem. Olha que delícia, gente. Façam aí em casa e depois me contem aí nos comentários, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, tá bom? Até o próximo vídeo. Fico com Deus. Um beijão. E tchau!